Lembrando a vocês que estão aí no YouTube, mano, e quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho, vem pra StreamCraft, baixa o aplicativo aí, procura o Tito Microsoft, tá ligado? E mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? E aí, fala galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de BNG Drive, eu acho que tem muito tempo que eu não trago, acho que desde o ano passado, tá ligado? Mas mano, já deixa seu dedão no like aí, porque hoje o rolê vai ser do insano demais, beleza? Vamos começar aqui fazendo o modo campanha, que eu não fiz o modo campanha dele, nós vamos fazer o modo campanha dele inteiro, mano, e depois vamos fazer altas paradas diferenciadas, se tiver mod de modo campanha, vocês me dão ideia, deixam dicas aí pra mim, que o rolê vai ser insano, beleza? Mano, tem vários modos campanhas aqui, ó, Hustley and Bustley, Hustley and Bustley, os downloads, né, pra download, senso de destruição. Vamos começar na senso de destruição, que vamos ver, vai ver o que que dá, né, mano? Já deixa seu like se você gosta muito de BNG Drive, se você acompanha no canal, nós vamos fazer umas paradas muito insanas aqui, eu tô pegando mais a manha do jogo, pra ver como é que é as configurações de botões, pra gente tá trazendo algumas brincadeiras diferenciadas pra vocês, beleza? Então vambora aqui, espera essa jossa carregar e partiu. Uma hora depois... Ó, BNG Drive, já começou, ó, senso de destruição. Eu acho que é mais ou menos isso aí, não é? Não sei. Ó, primeiro episódio, vamos lá. É, 300 pontos, destruir, tem que destruir, tem que pular a One Rare, não sei o que que é isso não. Ó, pelo que eu tô vendo ali, é a pontuação de quanto tempo a gente cai, tá ligado? Vamos ver de qual é? Mano, esse aqui só tem D, vamos acelerar essa parada aqui, então vamos ver de qual é? Acelera, acelera muito. Não tem como passar de marcha, porque esse aqui é automático, vamos dar um salto de lado. Eu consigo voar! Eita, Berg, será que eu passei? É claro. Opa, passei de um, opa, já dei aquela capotada gostosa. Olha que delícia, mano! Não, eu sou apaixonado com esse jogo demais. Eu também. Beleza. Será que eu consegui completar essa campanha aqui? Certamente que sim. É, galera, passei, sucesso, ó. Ah, desgrama. Ganhei uma marcha 2 ali, ó. Dano foi pouco, era pra ter dado 300. A altitude deu 648 de 700. Então eu passei, beleza. Vamos pra próxima, galera. Ô, mano, esse jogo é muito gostoso. Vou aqui zerar ele com 6, depois nós vamos zoar o bacana. Eu acho que o BNG Drive não tem como zerar, né, mano? Mas vamos tentar acabar esses modos de campanha que tem aqui. Ó, galera, Drag Racing, o segundo episódio, ó. Eita, nós. Nós estamos de Subaru, o mano tá de... Não sei o que que é, não. Ó, tenho que ganhar a corrida. Meu Deus do céu, velho. Será que eu vou dar conta de ganhar essa corrida aqui? Acho que não! Vamos lá, eu tô de Subaru. Deixa eu ver. Ah, ele é automático. Mano, você tem demência? Já dei uma no cara ali que eu sou perturbado. Não, o carro de drag anda demais, velho. Ih, pegou fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O carro do bicho tá pegando fogo, mano. O carro do mano. Sai da frente, viado. Pegou fogo. Morreu, morreu. Quer nem saber, não. Vambora, vamos chegar. Nós estamos na charlatanice. Na chute sujão mesmo. Sujão do sujão. O carro já tá brecando pro lado, mano. Que B, ó. Passei? Ganhei? Certamente que sim. Ó, ganhei. Não ganhei assim, do jeito que tinha que ser, não. É... Sensão, destruição, drag race. Eu dei nele pouco dano. O bom que a gente conseguiu ganhar. Rapaz, mas deu trabalho o cara ali, você viu? Você é louco. Eu achei que eu ia dar nele um... Um carpado pro lado, mas tá bom. Vamos lá, vamos mais um, mano. Vamos mais um. Duas horas depois... Ó, Bidji. Terceiro episódio. Meu Deus, será que eu vou dar conta de passar com esse ferro velho aí? Do outro lado? Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, mano. Ó, good, bon, best. Será que a gente vai dar conta desse aqui? Eu acho que vai dar merda, hein, Berg? É, eu acho que vai dar merda. Vamos lá. Deixa eu ver se esse tem primeiro. Não. Esse também é automático. Meu Deus do céu, Berg. Ah, tá suave demais isso aqui, ué. É verdade. Eu vou aceleradão ainda. Ó. Ah, pincelo. Respeito que o bigode é grosso. Vou até dar uma acelerada, ó. Ah, desgrama. Slow motion ativar. Não bati não, fi. Ah, cê é louco? Ah, só dei só um. Ah, joguei o que sabe, fi. Ah, cê é louco? Esse aqui foi facinho. Ah, vamos. Quero mais difícil o jogo. Mais difícil. Cliff, hum. Como assim? Não entendi. Zero quatro. Eu tenho que destruir essa... Oh, desgrama. Ó, agora o trem ficou interessante, viado. Agora o trem tá interessante. Vambora. Destrói a van. E se eu derrubar esse aí, eu ganho 500 pontos. Ah, vamos dar uma... Ah, esse aqui pelo menos é manual. Opa. Ai, que delícia! Que porrada! Ô, mano. Esse jogo desestressa qualquer um, irmão. É a verdade. Não minto. Cê é louco! Vamos ver quem vai morrer primeiro. Eu acho que... Eu acho que a van vai se dar mal. É mais pesada. Hum, que delícia, velho. Ué? Quem vai pegar fogo? Quem vai explodir primeiro? Não tem que explodir, não? Não explode, não, essa birosca? Não. Eu acho que eu vou gravar isso aqui em live. Eu vou fazer em live também. O que vocês acham de eu fazer live lá na StreamCraft? Eu tô gravando todos esses aqui pra vocês, exclusivo. Não tô na StreamCraft agora. Tô gravando tudo pra vocês. Mas, mano, dá moral lá, tio. Vai lá pra StreamCraft. Demorou? Ó, suspensão. 0,5. Eu tenho que passar por aí. Dá um jump. Ahn. Nossa senhora. Jump de novo e depois bater no muro. É, mano. Será que não vai dar conta? É um bicho bom, né? Jump, land, passa, jump e muro. Vamos lá. Esse é manual ou não? Eu não sei. Uai, eu vou ter que vir assim dessa câmera mesmo? É. Ai, meu Deus do céu. Já deu uma jampada. Não roda não, meu filho. Não roda não. Beleza! Eu posso voar! Eu consigo voar! Ahn? Cai foi de lado, irmão. Não foi no muro, no muro, não. Então, eu acho que esse aqui eu vou ter que... Eu tinha que entrar no muro, mano. É verdade. Não, time 700. Eu só não fiz dano. Mas foi sucesso. Foi sucesso, tá bom. Eu achei que os bloquinhos ali do muro também dava money, tá ligado? Mas tá valendo, bora lá. Ó o Voyage, Zé. É um Voyage isso aí, não é? Oiê. É ou não é um Voyage? Não! Sexto. Canyon. Cânon. Controle do cano. O A é o Fire. Eu tenho que destruir esse carro. Será que eu consigo? Ângulo. Fire. Aí você me apertou. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, mano. Per... Como é que eu locomovo isso aqui? Errou! Ô! Mano, não sabia que dava pra atirar no canhão, não. É, fail. Fail, peraí. Tá, cano. Beleza. Eu já entendi. Eu já entendi isso. Aí. Onde é que eu subo esse cano? Não sei. Eu não sei onde é que eu subo o cano, véi. Aí é sacanagem. Ah, subi. Ah, demorei, véi. Demorei. Peraí, peraí. Vamos lá. Peguei a mãe. Peguei a mãe. Calma. Vamos lá. Não é perdidão, mano. Fica difícil, hein. Vamos lá. Mas, fi, eu entendi que eu tenho que acertar o carro. Mil pontos. Será que eu vou dar conta de acertar o carro, véi? É longe, hein. Oh, passou por um pouquinho, mano. Ah, mano. Tá. Peraí. Só um degolinho. Pô, mano. Se tivesse na minha frente mesmo, eu não tinha acertado. Peraí. Vai lá. Acertei. Nossa senhora. Que bola é essa, viado? Será que é uma bala de canhão, é bruta, véi? É claro. Dei quantos. Mil de dano, aí sim. Caramba. Vamos lá pro último, mano. Pro último de hoje. Vamos ver o que que tem. Dois horas depois. 07. Crawl. Eita, mano. Passa. 200 pontos. Passa. 200 pontos. 200 pontos. Esse aí vai ser sinistro, hein. Olha. Nossa, eu vou fazer tipo uma trilha off-road. Que esse bichão aqui, mano. Entendi. Passa. Passa. Nossa, eu não der conta de passar o restante. É. Vamos lá. Vamos tentar. Não, eu vou ter que olhar por aqui assim mesmo? Certamente que sim. Vamos passar. Nossa, que câmera horrível. Assim ficou difícil. Meu Deus do céu, velho. Vai. Subiu. Subiu. Deixa eu passar dessa câmera aqui. É, peraí. Peraí, mandão. Uai, o pneu do bicho tá ali mesmo ou é impressão minha? Mano do céu. Vou ter que pegar o embalo. Sucesso. Essa parte aqui é difícil, hein. Tá. Vamos pro último. Vamos pro último. Sucesso porque eu passei três, mas eu não cheguei até no final, né. Mas, velho, tá difícil. Não me diga. Nossa, esse aí tem que descer pra caramba, hein. Esse é só descida, irmão. Vamos lá. Ah, pelo menos eu vou estar com a câmera. Vambora. Meu Deus do céu, Berg. Tio Bino. Vai, Tio Bino. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tinha que descer isso aqui chutado. É claro. Ai, doeu, hein. Cabei com o meu carro, velho. Foi fono, foi fono. Até morreu. Vocês acham que eu passei? Acho que não. Ainda consegui passar, velho. Tá tudo muito facinho. Tá facinho. Manos, espero muito que vocês tenham gostado aí dessas destruições. Vou fazer mais um pouco aqui e vou gravar pra vocês depois. Se vocês gostarem, quer que eu faça mais coisa no BMG Drive, alguma ideia, alguma dica, deixem nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer com o maior carinho do mundo pra vocês, beleza? Curti demais. O jogo é bacana, tudo top e é nóis, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Com Deus. Com Deus. Falou. Acabou.